Sabem, eles são gratos a vida de ter uma chance de fazer as coisas e tem gente que reclama de tudo Eu vou levar ele pra casa Agora eu só quero sorrir, porque já sofri muito na vida Eu sou de tudo menos, da periferia Fala família do canal da maçã, o Maromba, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu tô com essas princesas maravilhosas Fala galera! Focinho! Se apresenta aqui pro canal Gente, eu sou a Duda Lemos, mineirinha da maçã, nova mineira da maçã E a gente veio aqui na porta, a gente estamos Nossa, a gente estamos Vai dar certo aqui Estamos, sabe, madrugada Precisamos de um ano pra precisar Chegamos na porta do Marral Hoje a gente vai fazer a distribuição de alguns pirulitos Pros vendedores, pro pessoal e vamos fazer algumas Ela já contou tudo Ai, não era pra contar Você se apresenta aqui? Então minha gente, meu nome é Cleitiane, sou a Nordeste da Amoção Tô aqui pra trazer animação e alegria Vamos gravar baixando conteúdo aqui Qual é a sua frase mesmo? Pra cima! Então é isso família Hoje temos que fazer rodar os pirulitos da mansão A gente está aqui de quantas vezes na semana? Acho quatro Quatro? Eita, ele fica aqui até tarde e vende muito Então hoje a gente trouxe uma mochila cheia Olha só, do seu lado Por quanto? Dois reais? Dois reais? Que? Não é barato! Dois reais! Pra você vender Vamos fazer dinheiro, mente milionária Eu é o dono disso Ele fala pra todos os vendedores Pra menor salda vender cada pirulito por cinco reais Você topa? Topo Do nada nós teletransportamos pra Bila JK E achamos vendedores do Toguro, né? Cadê a sua camisa da mansão? Ah, a minha tinha em casa, né? Vamos embora Ah, que legal, né? Vire trabalhar sem uniforme Te perdoo porque hoje jogou o Brasil E esse pirulito aí? É, porque o Toguro acabou, né? Mas ele me falou pra fortalecer hoje Vamos embora Então, gente, trouxe uma bolsa cheia Cheia Hoje é dia, então De vender pirulito até não querer mais Por quanto vocês vendem o pirulito da mansão? Da mansão maromba É um por cinco, né? Pensa tudo Ele tá ligado do valor Deixa cheipado Deixa cheipado Tem pré-treino, entendeu? Mas eu quero fazer uma pergunta antes pra vocês Ih! Tá achando que nós não tá dando aí, ó Guilherme, meu céu Luiz Fernando, amigo Luiz Fernando Luiz Fernando Vitor Quanto ano você tem? Fazer 16 de janeiro, dia 28 E você vende pirulito pra quê? Ajudar dentro de casa, né? Vambora Ajudar a família? Sempre Você junta dinheiro todo e dá pra mãe, pra pai? Ajuda dentro de casa, vejo que tá voltando Vou lá e compro Comprar comidinha Nossa E comprar E ele é seu irmão? Só amigo Só amigo E você, junta dinheiro pra quê? Pra pagar Pra comprar as duas coisas mesmo Ajudar a sua mãe também, né? Sim E seu irmão? Você tem irmão? Tenho dois irmãos E ela faz sem o quê? Praticamente nada Só vai pra escola mesmo Aí você vem e faz o corre de noite Sim E é difícil pra você ou você gosta? Ah, tem que eu gosto Sim Se junta com seus amigos, né? Faz a mensagem Sim Então você gosta? E você gosta também? Fazer o corre assim de noite? Adoro Adoro? Faz a mensagem de minhas coisas, vambora Você vai pra escola também? Sempre Primeiro colegial, logo eu termino Estuda e trabalha de noite Nossa, parabéns Tem que ser, né? A coisa que você fala aí, nada Diz o olê, eu vou pra zona leste Falei Você? Oxe, eu já te trombei na zona leste lá Meu amigo, você é roleceiro? Eu tô tudo Mas você não bebe, né? Não, só trampa Ah, ele trampa na porta do rolê lá na zona leste também Deixa eu só lembrar a balada O Arena Lá na Arena Lá na Arena, 011, pá Arena Arena Sistanejo Você tem cara de que Eu lembro de você, mano Já trombei você Direto Pega aí o pacote pra ele Direto Para as baladas, legal Meu amigo, mas eu vou Você acredita que eu vou também pro rolê só pra trabalhar, que nem assim? Sempre Sempre Tá ligado, né? Nós só trampamos no rolê só pra trampar, entendeu? Nada de curtir, não Etoguro, paizão Esquece de mim, não, paizão Nossa missão é ajudar vocês, mano Nós estamos aqui pra isso, entendeu? Obrigado Laranja é o melhor Laranja é o melhor Vocês já experimentam todos? Lógico É isso aí Tem que saber do produto que tá vendendo, né não? É isso aí Ô meu amor, fiquei sabendo que é seu primeiro dia, é verdade? Sim E o que que seus pais acham disso? Te apoiam Me apoiam, me apoiam Mas minha mãe fala que eu não posso A sua mãe fala que você não pode? Por quê? Por causa da idade? É, mas eu lembro mesmo assim Mas você quer vencer na vida, né? Tá certo, tem que buscar o seu, né não? É Desde pequeno, buscar Olha aí, ó Mais novo Você é novo De morango É novo? Você vai experimentar também Pra você saber fazer propaganda, né? Você trabalha aqui tem quanto tempo, assim? Três anos já, amiga Três anos? Três anos? E vamos conseguir o seu O que que você pretende juntar pra uma coisa que você fala assim Nossa, queria muito isso Um dia eu vou juntar meu dinheiro pra eu conseguir com meu próprio dinheiro Um iPhone 13 Iphone 13 Oh meu Deus Você vai conseguir 14 mil não 14 mil não 14 mil não 14 mil não É isso, tem que sair pra conseguir Pra vender, fazer o seu dinheirinho Conseguir com o seu Também tem um sonho Quando eu consegui juntar um dinheiro bacana Eu vou lá na Godzilla ou na G6 gravar um clipe bacana Olha, você canta? Canta Solta uma palinha aí pra gente Ó meu bolso tá um aquário dentro do jaguar blindado Suave tá ligado e a mais gata tá do lado Como sempre sem perreco Péco nós elimina Agora eu só quero sorrir Porque já sofri muito na vida Dioclete, Calvém e Clás E no pé o novo Adidas Tô no toque da meota Na zona açúcar mais top de linha E você, o que que você pensa em juntar pra comprar o seu? Ah, muito bom, né? O que que você pensa? Tipo assim, você quer conseguir uma coisa que você quer muito, muito, muito Acho que dá uma casa pra minha mãe Dá uma casa pro sol É o sonho de todo menor da periferia Dá uma casa pra coroa E você falou que já trabalha nisso tem 3 anos Já conseguiu alguma coisa assim que você falou Nossa, meu celular, minhas coisinhas, dentro de casa Nunca falta nada, vambora Foi tudo com o seu dinheirinho assim? Sempre Gente, que legal Ó, uma mensagem que vocês passariam pro pessoal assim Pra ajudar, incentivar Nunca desista É eu Eu vou levar ele pra casa Acredita que acontece, né? Tá ligado? Nós tamo aí na rua aí Quem puder dar uma valorizada no nosso trabalho Um incentivo Nós só agradecemos de coração mesmo Sucesso pra vocês A visão é que, tipo, eles trampam de noite sem reclamar Eles tão alegres, eles tão felizes Tipo, sabem? Eles são gratos à vida De ter uma chance de fazer as coisas E tem gente que reclama de tudo Tem gente que reclama Nossa, são as 10 horas Vou dormir, mano Não quero trabalhar Não quero intentar Não quero fazer nada Mano, e tem pessoas que tão lutando Que tão ralando Menor de idade Trabalhando pra ajudar a família Gente Levanta essa bunda do sofá Entendeu? E é isso, gente Sejam grato Sejam sonhadores Acreditem em você Que vocês vão conseguir conquistar tudo o que vocês desejarem Entendeu? Não é isso, Cleciane? É isso Pra cima Acredita que acontece Acredita que acontece E vamos pra cima Bola pra frente Fé em Deus E nas crianças da favela A onda atrás Nossa vida é totalmente diferente Nunca imaginamos estar aqui Onde a gente tá hoje Com muita perseverança Com muito foco A gente tá conseguindo subir na vida De forma justa E esse é o conselho que a gente dá pra vocês, tá? Tá bom Famoso acredita que acontece Famoso acredita que acontece Eu sei que muitas vezes é difícil Que muitas vezes a gente tem apoio dentro de casa Ou tem apoio de um pai E não tem apoio da mãe Mas se você sabe onde você quer chegar na sua vida Você tem que seguir em frente E não olhar pra trás Muitos vão chegar pra você Muitos amiguinhos vão falar pra você Porque muitos meninos na sua idade Hoje em dia, tipo Não tá trabalhando, né? Uhum É Muitos meninos tá por aí Não querem saber nada da vida Você tem um propósito muito grande na vida Só de tá aqui, trampando Entendi Tem muito menor Na idade dele Que tem essa idade E tá aí pela rua fazendo coisa errada Mexendo com tudo que não presta Mexendo com coisas que deixam nossos pais tristes E você tá aqui Hoje contando histórias Mesmo não tendo total apoio Indo conquistar o seu futuro Parabéns Obrigada Pra cima Fala assim Pra cima Pra cima Pra cima Nunca desista Nunca desista Olha, fofinho demais, minha gente Contamos aqui o menor Como é seu nome? Luiz Natural da onde? Hã? Natural da onde? Tu nasce aonde? Onde você nasceu? Aqui em São Paulo Em São Paulo Minha gente Tá fazendo o que aqui nessa noitada? Milano, checo ou ate? Me diz um sonho teu Um sonho Ser jogador de futebol Ser jogador de futebol Se caso tu começar a juntar um dinheirinho Tu quer comprar o que? Mais ou menos Uma chuteira Pra mim Hoje em dia tu vende chocolate aqui Pra juntar dinheiro pra tu Pra ajudar tua família Como é? Pra comprar minha roupa do Natal E comprar os alimentos de casa Ô coisa boa Tá vendo minha gente Esse é exemplo puro Que Olha, quem quer não dá desculpa Vai, arruma Você estuda? Estudo Uma frase motivacional Como assim frase? Uma frase pra motivar a galera Que tá do outro lado É Exatamente Uma hora inspiradora Só não fazer coisa errada Não roubar Não fazer nada Vender Trabalhar Que um dia vem A conquista Isso aí Foi uma linda Meu Deus do céu Minha gente Isso pra vocês venderem aqui na rua Até final do ano Que ano que vem tem mais, tá? Tá, obrigada Mais uma juntinha Pra juntar mais um dinheirinho Que final do ano Sua roupinha de Natal O chuteiro vai tá na mesa Tom Agora A nossa rotina Encerrou, né? Família, então é isso Agora eu vou passar a bola Entendeu? Porque daqui a pouco Vocês vão acompanhar A High Fox No rolê, entendeu? Então continua acompanhando Que Vou passar a bola pra ela Fechou? Grava meu pé Receba E aí Niga E aí Enduco É E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri